O artista precisa de três coisas, artesanato, uma ideia e cultura. Pronto, tá feito. Você não pega um estaca zero e faz um artista, não faz. Isso é coisa de nascimento. Negócio de autodidata é tudo bobagem, não existe. O meu nome é Wester Ducli, eu sou realista mágico e estou à sua disposição. Eu usava a memória, agora eu fico com medo de que não vai funcionar. É delícia. Você não vai botar isso, porque as pessoas não entendem quando eu falo. Tchau.